Não consigo pegar mestre de jeito nenhum. O que eu estou fazendo de errado? Galera, essa aqui eu acho que deve, pode ser, né? Uma pergunta aí frequente de muitos de vocês, né? Vocês tentam e tentam pegar mestre, segue as dicas, segue várias coisas que eu tô passando aqui pra vocês, mas vocês não conseguem alcançar o mestre mesmo assim. Aí a pergunta é, o que eu tô fazendo de errado? Galera, primeiramente, o que vocês têm que aprender, na minha opinião, quando vocês querem pegar mestre, é aprender a camperar bem. Então, tipo assim, passar uma boa cal, né? Saber onde vocês vão cair ali certinho, e vocês saberem também camperar bem. Então, tipo assim, se essas duas coisas já estão boas, aí mais pra frente que você vai olhar sobre as trocações, se você tá trocando bem, se você, por exemplo, tá conseguindo ter uma boa noção de jogo, vamos dizer assim, de onde você vai, pra onde você vem, entendeu? Mas, se vocês querem, na verdade, uma opinião minha, eu acho que a principal coisa que o pessoal mais erra quando eles estão tentando pegar mestre é na hora que eles passam a rota, né? Eles caem ali, tipo assim, onde tem muita gente, eles já tem que trocar logo de começo de partida. Isso faz com que, provável, que eles perdam pontos, se eles perderem a trocação, né? Então, tem essa possibilidade de ser o fato de vocês estarem passando rotas ruins, ou o fato de vocês estarem camperando de forma errada também. Quando vocês estão camperando, vocês têm que prestar atenção que o quê? Que tem uma diferença entre camperar e esconder, por exemplo. Então, tipo assim, você caiu ali em cima da factora, em cima do bigolão, em cima de alguma casa, entendeu? Pra você camperar e segurar os seus pontos. Isso, na verdade, não é camperar, isso aí é uma forma de se esconder, né? É um esconderijo que você está fazendo. Então, o que você tem que avaliar é o quê? Se o seu esconderijo é um esconderijo eficaz, entendeu, galera? Porque, na maioria das vezes, o que eu falo pra vocês é assim. Quando vocês estão numa patente, às vezes, muito difícil, vocês estão meio receoso de jogar ali, tipo, dentro do gás, ou jogar ali, tipo assim, dentro do gás e achar pessoas ali pra trocar tiro com vocês, a melhor coisa que vocês podem fazer é treinar na clássica, entendeu? Pra vocês, tipo assim, ir melhorando a rota de vocês, o camperamento de vocês, o lugar que vocês vão cair, entendeu? Conhecer melhor o lugar que vocês vão cair, por exemplo, já dá uma vantagem muito grande pra vocês. Porque, tipo assim, vocês vão saber se posicionar melhor de onde vocês estão caindo. Então, na minha opinião, normalmente, o que normalmente o pessoal, o pessoal erra em passar a rota, entendeu, passar a cal ali, ou o pessoal erra também na forma de camperar, entendeu? Então, mesmo não sabendo qual é o seu erro, eu falaria pra você investir nessas duas coisas que são as bases, vamos dizer assim. O que mais de base que você tem que saber fazer muito bem pra você conseguir alcançar o seu DM48, na minha opinião, galera. Até porque, como eu falo pra vocês, se vocês não souberem camperar e passar uma boa rota, provavelmente, o resto da partida, vocês nem vão chegar, né, a ter o resto da partida. Porque, se vocês passarem uma rota ruim e o camperarem de forma errada, vocês vão acabar sendo eliminados ali no começo do jogo. Então, tipo assim, são essas as coisas que eu vejo como principais ali no começo de uma partida que pode ajudar vocês, fechou? Música 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 Legenda Adriana Zanotto